Volta à Espanha 2021, sétima etapa, 152 quilômetros. Se vocês me permitem, eu gostaria de começar o vídeo com o trecho, com uma imagem que aconteceu após a linha de chegada, que pra mim é o que demonstra o quanto difícil é o ciclismo, e o ciclismo em particular tem uma cultura diferente de vários esportes, onde geralmente você não expressa o quanto você está sofrendo fisicamente, o quanto de esforço você está fazendo, porque é uma desvantagem estratégica, você não mostra quando você está lesionado, e isso faz com que a escola do ciclismo, e isso não é uma crítica, é um elogio, com que a escola do ciclismo, o cara ele tente manter por questões técnicas e estratégicas, ele tente manter sempre a mesma postura se ele estiver andando a 30 por hora, ou se ele estiver fazendo mais, se ele estiver fazendo 150% do que ele faria. E hoje o Michael Stotter, da DSM, que venceu a etapa, então eu estou começando esse bate-papo com a imagem, isso foi assim que ele cruzou a linha de chegada, observem... Deixa eu ver por que não está... Esse é o staff, que geralmente vai até o ciclista, observem a dificuldade que ele tem de descer da bicicleta. Olha a postura, que é a posição. Você percebe que ele está extremamente no limite, ele não consegue andar. Olha isso. Olha. Cara, é incrível. É incrível o que esses caras fazem. Realmente de tirar o chapéu. Realmente de emocionar, porque o que esses caras fazem... Às vezes eu me sinto quase que culpado em fazer algumas brincadeiras e etc., que pode parecer desmerecer algum resultado ou algum... Mas, bom, acho que eu não preciso explicar muito, que eu tenho uma extrema admiração por esses caras. É que dentro do contexto entre eles, existem alguns comentários que são pertinentes. Mas, quando você considera com eles, as características do empenho, da performance física, da performance fisiológica, psicológica, quando comparado com qualquer outro, com nós, seres humanos, eles realmente são seres especiais. Essa é a etapa de hoje. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis montanhas categorizadas, com a última montanha de oito quilômetros, com 6% de inclinação média, mas com vários trechos de 14%, 15%. Só que esse mesmo percentual de inclinação acontecia nas primeiras montanhas do dia. Então, foi um dia onde o pelotão explodiu. Para quem estava assistindo, você fica dependendo do que a transmissão está mostrando para tentar entender quem são os ciclistas que estão em determinados grupos. Hoje, essa etapa é uma daquelas etapas que vale a pena você tentar encontrar a transmissão completa, porque cada pessoa gosta de acompanhar uma determinada equipe ou um determinado ciclista. Então, tem um sentido diferente para cada pessoa se você assistir a mesma etapa. Porque não tinha um grupo compacto e uma fuga compacta. Era um grupo que perdia ciclistas, uma fuga que perdia ciclistas, e no meio da etapa estava o ciclista espalhado pela estrada. E dependendo de para quem você torce, você tem um ponto de vista diferente em relação ao que aconteceu. Logo no começo, super prematura, a etapa tinha 152 quilômetros. Com 5 ou 6 quilômetros, já tinha essa fuga. Com 5 ou 6 ciclistas. Alguns quilômetros depois, a fuga aumentou e aumentou drasticamente o número de ciclistas. Chegaram a ter 29 ciclistas na fuga. É difícil saber por quanto tempo a fuga teve 29, 30 ciclistas. Porque existia uma dinâmica muito grande, tanto na fuga, quanto no pelotão. Dentro da fuga, a DSM se mostrava realmente na missão. Durante a transmissão, não dava para ter certeza o quanto que a DSM conseguiria fazer a diferença e o quanto conseguiria ser bem sucedida numa etapa com tanto sobe e desce e com tantos interesses. Da vitória da etapa, porque nessa fuga, tinham pelo menos, dos 29 ciclistas, pelo menos 10 ciclistas. Eles eram ciclistas que tinham histórico e característica para vencer a etapa de hoje. Então, apesar do esforço da DSM, não dava para ter ideia se isso ia ser, se concretizar. A Movistar. Uma pena, porque assim, eu que sou um crítico de brincadeira da Movistar, a Movistar, eu tenho me impressionado com o comportamento da Movistar. Parece que é um comportamento mais tranquilo, mais comprometido com a equipe. Dá a impressão, eu quero acreditar que é isso e eu espero que seja isso. Só que, infelizmente, nesse momento, diferente, particular, da Movistar, quando a Ineus estava colocando um ritmo forte, o Valverde, um dos caras mais fenomenais do pelotão, ele, a mão, se vocês assistirem, vocês vão encontrar com certeza em vários posts no Instagram, ele cai alguns segundos depois que a mão dele, ele escapa, a mão dele escapa do shifter, do STI. Escapa, daí ele perde um pouco o controle e cai. Para ele, para o Valverde, que é um dos caras que tem uma das melhores descidas do pelotão, é realmente algo surpreso. E eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, dá para ver que tem uma depressãozinha no asfalto, enquanto, por exemplo, o Carapaz, ele estava na missão fazendo força, realmente, na missão descendo, o Valverde, ele estava mais relaxado. Sabe quando você só apoia a mão no shifter? E quando caiu na depressãozinha, escapou a mão. Então, é impressionante como aconteceu isso com o Valverde. É uma pena, ele abandonou a volta à Espanha, realmente uma pena, eu fiquei surpreso, durante a transmissão, não dava, eles não voltaram com câmera lenta, mas logo depois eles conseguiram recuperar a imagem, deu para ver que escapou a mão dele. Eu estou sem palavras em relação a ver esse cara saindo da volta à Espanha, ainda mais da forma como, da forma como aconteceu. Alguns caras começaram a colocar um ritmo muito forte, daí começaram a acontecer alguns fatos curiosos. O Kradok, o Kradok é um cara que vem crescendo nos últimos dois, três anos, é um cara que vem crescendo muito, a Education First é uma equipe que está se transformando de forma gradativa, então não é uma equipe que está se tornando mais relevante porque está fazendo contratações milionárias. É uma equipe que está se tornando mais relevante porque ela está desenvolvendo os próximos, os próprios ciclistas, e está cultivando uma cultura, talvez mais de médio, de longo prazo e tem surtido efeito e um desses caras é o Kradok. Kradok, Sivakov e o Michael, acho que é Michael, Storer, que é da DSM. O que aconteceu? Nesse momento que vocês estão vendo, o Sivakov teve um problema mecânico, enroscou a corrente, caiu a corrente. no exato momento onde aconteceu isso, o Storer acelerou e o Kradok respondeu a aceleração do Storer. Daí é aquela velha história, existe uma diferença de comportamento do que está acontecendo, por exemplo, com a camisa vermelha, se a camisa vermelha tem algum problema, existe uma diferença do se acontece alguma coisa mais na fuga. Eu acho que na fuga é mais quebradeira e não precisa ter tanto protocolo quanto se tem quando você fala da classificação geral. Porque a classificação geral, se acontece algo como isso, certo? Nesse mesmo exato ponto, substitui o Sivakov pelo Roglic e o Storer por qualquer outro ciclista. A decisão da camisa vermelha vai acontecer ao longo de 21 etapas. A decisão do que esses caras estão fazendo aí nesse momento é só nessa etapa. Então, o cara não pode se dar ao luxo de esperar porque tem um grupo vindo atrás. Agora, acelerar ou não é muito mais uma questão do que eles entendem que está acontecendo ali entre eles, pessoalmente. Qual que é a relação do Storer com o Sivakov, com o Kradok, não sei o que. Então, não dá para julgar. Mas, o Sivakov, ele ficou puto com a aceleração do Storer. Tanto é que o Sivakov fechou o gap do Storer, eles ficaram conversando, batendo boca, tirando as diferenças, contando fofoca, durante um bom tempo. Isso permitiu com que o Carlos Verona, por exemplo, que está ali atrás da Movistar, chegasse nos dois. e talvez o Sivakov tenha gastado mais energia do que estava programado, ele ficou puto, deve ter mexido com a cabeça dele e o Storer continuou na missão dele que era se manter distante. Um dos caras mais ativos no que estava acontecendo desses quatro caras que saíram da fuga, lembra? A fuga tinha mais de 25 ciclistas. Dessa fuga saíram esses caras. E daí, aqui eles estão nos quatro quilômetros finais, no meio da montanha mais difícil, com picos de inclinação de 14%, 15%, e o Carlos Verona era o mais ativo. O Storer era o mais estratégico e o Sivakov dava a impressão que ele estava só sobrevivendo ou simplesmente que ele colocou o passo dele, ele estava preocupado com a classificação de rei da montanha e pronto. Talvez ele tenha sentido que ele não conseguiria fazer nada especial, ou ele estava contando que a cultura da Ínios faz o seu, não tenta fazer nada diferente, senão você vai explodir e você não vai chegar em terceiro, você vai chegar em décimo. Então é melhor salvar o terceiro e talvez esperar com que alguém quebre do que tentar fazer algo acima do que você faria. O Carlos Verona foi neutralizado pelo Sivakov e pelo Storer, só que daí o Storer, faltando 3.2 quilômetros, tchau, vou embora, eu recomendo que vocês assistam porque existia uma diferença entre o Carlos Verona que andava bem na subida, no trecho menos inclinado, desculpa, o Carlos Verona andava super bem nos trechos mais inclinados, talvez pela característica ou pela relação de marcha e o Storer, ele andava super bem nos trechos não tão inclinados, mas ele sofria muito nos trechos mais inclinados, ao ponto de quase ter que desclipar porque a bicicleta estava parada, então é bem curioso assistir. Ele foi embora, o Storer, deixou o Sivakov e o Verona para resolver o segundo, terceiro lugar, no final das contas o Verona estava com um pace melhor do que o Sivakov, o Sivakov já tinha largado tudo, falou assim, tô com a camisa de rei da montanha, a camisa branca de pelota azul, deixa esses caras se quebrarem aí que eu vou ficar aqui no meu passo. O Storer foi indo, cruzou a linha de chegada e enquanto isso o Carlos Verona em segundo, o Sivakov em terceiro, esse era o grupo perseguidor do grupo da camisa vermelha, quem estava no grupo da camisa vermelha? Eates, a dupla, Miguel Angel Lopes e o Enrico Mas, o Primos Roglic, estava todo mundo bonitinho ali, o Egan Bernal, é claro, daí eles cruzaram todo mundo junto e é engraçado, geralmente eles não se cumprimentam entre eles, principalmente ninguém sai cumprimentando o cara que está com a camisa vermelha e todo mundo foi lá, vocês estão vendo essa imagem, eu acho que é o Enrico Mas cumprimentando o Primos Roglic, o Egan Bernal cumprimentando o Primos Roglic, então eu acho que todo mundo sentiu que foi uma etapa difícil, ninguém ganhou ninguém, não houve mudanças drásticas na classificação geral entre esses caras que se consideram os caras favoritos, então foi muito bacana, esse é o cara do dia, o Michael Storer, que desceu, ficou envergado, desceu envergado da bicicleta, chegou o Carlos Verona e o Sivakov, Sepp Kuss, que estava originalmente na fuga, perguntaram para ele se ele tinha a carta branca para lutar pela vitória do dia, ele meio que respondeu meio hesitante, então acho que não, porque depois entrevistaram o diretor esportivo da Iambovisma e perguntaram se o Sepp Kuss tinha a carta branca e na verdade ele hesitou para responder, falou que o papel do Sepp Kuss era estar na frente para controlar os interesses da classificação geral, caso acontecesse alguma coisa muito favorável, ele poderia lutar pela etapa, mas não era o objetivo, ou seja, o Sepp Kuss não tinha a carta branca para lutar pela vitória. Jack Hagan, Bardet, o Romain Bardet, que estava também na fuga e poderia jogar com a vitória da etapa, o Grob Shartner, que talvez tenha sido o grande beneficiado do dia no que se diz respeito à classificação geral. Falando em classificação geral, Primoz Roglic e daí o Grob Shartner, que é o grande beneficiado do dia, que está a 8 segundos do Primoz Roglic, continua, agora não é mais o trio Movistar, é a dupla Movistar com o Miguel Angel Lopes, com o Enrico Masi, com o Miguel Angel Lopes, Polank, Egan Bernal, Sepp Kuss, Vlasov fica de olho no Vlasov e o Yates mexeu a classificação geral, mas quando a gente olha os principais nomes ou aqueles nomes que a gente imagina que são os caras que efetivamente vão brigar pelas próximas duas semanas para a classificação geral, eu não acho que houve grandes mudanças. Eu estou curioso em relação ao comportamento da Ineos, porque diferente do que eles fizeram no Tour de France, dá a impressão que eles estão se guardando mais durante a primeira semana. Tanto é que a gente está observando o Egan Bernal com o Carapaz meio que tomando conta, talvez, ou próximo, mas o Egan Bernal está meio que se virando sozinho, o Sivakov estava na frente hoje, dá a impressão ou realmente teve quebra, muitas equipes como a Iambovisma, muitas equipes perderam ciclistas, perderam o que eu digo, perderam em quebras logo no começo da etapa, porque foi uma etapa muito nervosa durante toda a etapa, então a Iambovisma perdeu alguns caras que ficaram largados lá na estrada, então eu não sei se a Ineos, por exemplo, se ela perdeu ciclistas porque teve quebra, ou se estrategicamente eles estão tirando um pé e tentando salvar um pouco de energia para as próximas semanas, o que eu acho que seria interessante. Esses são os líderes das classificações, Roglic, Philipsen, Sivakov, que assume a camisa branca de pelotas vermelhas, essa foto do Egan Verdal é bonitinho, não é? Não parece que ele vai sair para entrevista de emprego, de estagiário, e daí a avó pentia o cabelo? Que bonitinho! Esse é o Sivakov, essa é a classificação de Rei da Montanha, camisa branca de pelotas azuis, com o Michael Stotter da DSM, ia ser interessante ver os dois lutando por essa camisa de Rei da Montanha e o Jack Haig. Eu acho que o Jack Haig é mais consequência da qualidade dele do que o interesse de lutar pela classificação de Rei da Montanha, eu acho. Daqui é o Egan Bernal indo fazer a entrevista dele estagiário, bonitinho, que a vovó penteou o cabelo, e é isso, e essa foi a etapa de hoje, por favor, sintam-se à vontade com as correções, complementos, comentários, críticas, sugestões. Um abraço, galera, tchau!